Caralho, hein, mano? Sei lá o que aplicaram na bunda do João Bemol, que ele pulou de 9 mil pra 12 mil inscritos em uma semana. Sabe lá o que causou essa explosão, tchacabum, é a dança do verão. Mas, independente da razão, eu preciso agradecer a todos vocês, cara, do fundo das minhas pleuras mesmo. Tava aqui fazendo campanha pra gente bater 10 mil, tamo batendo 12 mil aí sem eu falar nada. Então, um enorme abraço pros meus inscritos mais antigos, a galera que acompanha o canal há mais tempo aí. E aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Tem vídeo pra caralho aí de música, de harmonia, pra vocês curtirem. Um outro vídeo eu falo de outras coisas, que não de música. Tá passando aqui do lado aí as minhas redes sociais, vocês me sigam por lá também. E o último aviso antes da gente começar a aulinha de hoje é que o nosso curso lá no www.canaljoambemol.com tá rolando pra caralho, eu devo estar chegando lá em umas 50, 60 aulas já. Em breve eu vou começar a fazer lives semanais com os membros. Lá fica tudo organizadinho, desde o básico do básico do básico de harmonia. Principalmente pra você que tem dificuldade pra entender o conteúdo aqui do canal, que é mais avançado. E tudo dividido em módulos, beleza, véi. Tá barato pra caralho, você assina lá essa psiroca aí e bora bater mais um papo contigo. É nóis. No último vídeo do canal, eu recebi esse comentário aqui, saca só. Lê, vídeo maravilhoso como sempre. Queria te fazer um pedido de vídeo. Desculpe a minha ignorância, mas eu não consigo encaixar a menor melódica em improvisações que faço. Não, ela não soa muito legal. Queria que tu fizesse um vídeo falando sobre aplicação da escala melódica e isso irá ajudar bastante. Sei que tu fala sempre nos seus vídeos que ela é uma ótima escala pra dar um novo visual no solo. Queria entender como posso torna-la boa. Desde já agradeço sempre sua dedicação com a gente, Objele. Então vamos lá. Primeiro, não custa lembrar que a escala menor melódica é aquela escala que você conheceu na balada, já meio bêbado. Beijou a menor melódica a noite inteira, apresentou pros amigos, postou foto no Facebook, lá no meio da empolgação. Levou pra casa, o clima esquentou. E aí quando você botou a mão dentro da saia da menor melódica, você achou lá um baita de um bemolzão de 28 centímetros, cabissudo e lustroso, enfeitando o terceiro grau da escala... Quem nunca, né? E tal, você vai pensar numa escala maior com a terça menor, velho. Atalhozinho de boaça aí pra ajudar vocês a formarem a escala menor melódica. Quem tiver dificuldade com isso, também pode pensar no modo dórico com sétima maior. E vale citar também que a menor melódica tem um belo pedaço de tons inteiros. A formação dela é tom-semitom, tom-tom-tom-tom-semitom. Então a gente tem tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom um monte de vez. Pois bem, vale citar também que a menor melódica é simplesmente a melhor das grandes escalas. Ela cria as melhores sonoridades, é a escala mais foda de todas. No entanto, é extremamente comum no processo de amadurecimento do nosso ouvido musical, o sujeito dar uma primeira ouvida na menor melódica e achar ela feia. Feia. É, feia. Bonito sou eu, pelado, de meia social, marrom, num pé só. Feia. Mas então, tem alguns momentos em que a menor melódica aparece, muito possivelmente você já escutou e muito possivelmente você já gosta da sonoridade, mesmo que você não saiba que é a menor melódica que tá lá acontecendo, entendeu? E há outras situações em que ela rola mais intensa e aí só entendedores entenderão mesmo. E os não entendedores precisam começar a escutar jazz pra passar a entender. Na minha cabeça, a menor melódica tem duas a três sonoridades bem peculiares. Essas duas ou três sonoridades que eu identifico, obviamente, tem lá variações. Mas enfim, eu vou tentar nessa aula de hoje, atuar na sonoridade mais simples e acessível, comumente usada até em música mais pop, sabe? Aí eu faço outras aulas, depois dessa daqui, falando das demais sonoridades que eu identifico na escala menor melódica. Hoje o papo é com você que nunca conseguiu fazer ela soar bonita de nenhuma forma. Então vou apresentar pra vocês as primeiras maneiras de fazer essa escala soar legal, tá bom? Bom, eu vou discorrer aqui por um pouquinho de teoria, antes de chegar no ponto que eu quero demonstrar pra vocês. Principalmente que agora o canal tá maior, fica vindo gente aqui querer me corrigir. Bom, porque essa quarta é justa, ela não está de acordo com a escala, porque... Meu saco. Pois bem, a situação que eu quero demonstrar pra vocês é o uso da escala menor melódica sobre um acorde de empréstimo modal. Você sabe o que é um acorde de empréstimo modal? Tem vídeo aqui no canal, tem uma playlist aqui no canal só sobre acorde de empréstimo modal. Mas a situação é a seguinte, imagina que sua canção tá aí em Ré maior e você tá lá passeando nos acordes do campo harmônico de Ré maior, tudo beleza. Você não tem a intenção de mudar o centro tonal, você quer que a música siga em Ré mesmo, beleza? Imagina que aqui tá o Ré e ele é tipo um epicentro que vai gerar campo harmônico em tudo quanto é direção. Tem o campo harmônico de Ré menor pra um lado, você tem o campo harmônico de Ré mixolídio pro outro lado, você tem o campo harmônico de Ré frígio pro outro lado, você tem o campo harmônico de Ré maior pro outro lado, você tem o campo harmônico de Ré mixolídio com sexta menor pro outro lado e assim vai. A ideia é que partindo do centro tonal Ré, que tá aqui nesse epicentro, você monta o campo harmônico que você quiser. Pois bem, acorde de empréstimo modal seria o seguinte, você tá em um desses campos harmônicos, imagina, você tá no campo harmônico de Ré maior. Aí, cara, você vai pegar emprestado um acorde de algum desses outros campos harmônicos gerados a partir do centro tonal Ré e vai botar ele lá na sua progressão que tá em Ré maior. A lógica é essa. Olha pro centro tonal, aqui ó, Ré, não é verdade? Todos os campos harmônicos que partirem desse centro tonal, que partirem de Ré, podem lhe ceder um acorde emprestado. Por que que precisa partir de Ré? Porque sua música tá em Ré, meu irmão. Se você recorre a outro centro tonal, significa que sua canção vai modular. Nossa intenção não é modular, não é verdade? Se você recorre a um campo harmônico montado sobre a tônica Ré, aí a canção não modula, você tá pegando um acorde emprestado de um outro modo, mas a canção tá se mantendo em Ré. Essa que é a ideia. Pois bem, a aplicação mais comum de acorde de empréstimo modal é quando sua canção tá numa tonalidade maior e sobre o quarto grau você vai e faz um acorde menor, geralmente um acorde menor com sexta. E esse acorde pode ter duas origens. Primeiro é o modo menor natural que faria esse acorde de empréstimo modal soadórico. Segundo é o modo mixolídio com sexta menor, que faria esse acorde de empréstimo modal soadórico com sétima maior, que é a escala menor melódica. Dei um nozinho na sua cabecinha, espero que sim, caguei pra vocês. Não, mentira. Pensa aqui contigo, ó. A música tá em Ré maior, a gente vai lá no quarto grau, que é o Sol, e monta sobre ele um acorde menor com sexta. Então, Sol menor com sexta. A música tá em Ré, você vai usar um Sol menor com sexta. Gravou, né? Esse acorde não é diatônico ao campo de Ré maior. Espero que você saiba disso. Pra ele ser considerado um acorde de empréstimo modal, ele precisa ter sido gerado em algum modo, ou precisa integrar algum campo harmônico que parta da tônica Ré. Pois então, vão ter dois modos aí que eu já falei pra vocês. Um é o Ré menor natural, né? Que é o modo é óleo. Ou então o Ré mixolídio com sexta menor, que é o quinto modo da escala menor melódica. Se você entender que esse Sol menor com sexta foi gerado no campo de Ré menor natural, ele vai soar dórico. Porque Ré é óleo e Sol dórico tem todas as mesmas notas, meu filho. Tudo parte da escala de Fá maior. E aí, esse Sol menor com sexta agregará sétima, nona e décima primeira, além da sexta que já faz parte do acorde. Se você entender que esse Sol menor com sexta foi gerado no campo harmônico de Ré mixolídio com sexta menor, aí ele vai soar dórico com sétima maior, que repetindo é a escala menor melódica. Aí, nesse caso, ele vai agregar sétima maior, nona e décima primeira, além da sexta que já faz parte do acorde. E esse é o caso que eu quero explicitar aqui pra vocês sobre a aplicação da escala menor melódica. A canção Meu Erro dos Paralamas de Sucesso tem esses dois casos. Peraí que eu vou pegar o violão ali. Ó, minha voz vai ficar meio longe aqui, porque eu botei o microfone aqui perto do violão, beleza? Pensando na música Meu Erro em Ré maior, ele faz o primeiro Sol menor com sexta soar dórico com sétima maior. E repetindo é a escala menor melódica. Como que eu sei disso? Pela melodia da canção que rola quando rola o primeiro Sol menor com sexta, saca só. As notas Lá, Sol, Fá sustenido e Mi, todas elas são diatônicas. A escala de Sol menor melódica. Especialmente a nota Fá sustenido, que é a sétima maior de Sol, sobre um Sol menor com sexta, vai dar o som da menor melódica aqui, velho. A somatória da harmonia com a melodia acaba criando a sonoridade da menor melódica. Aí lá na frente, na canção, rola outro Sol menor com sexta. E é quando a canção diz... A nota Fá é a sétima, a sétima menor de Sol. Se a gente bota uma sétima sobre um Sol menor com sexta, ele vai soar dórico. Aí não tem som de menor melódica, não, velho. Então, oufa o primeiro caso, depois oufa o segundo caso. E dizem, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessa. Esse acorde. Aqui está um Sol menor com sexta e eu acrescentei aqui a sétima maior para explicitar bem o som da menor melódica. Lembrando que harmonicamente é mais fácil de sacar a sonoridade de uma determinada escala do que melodicamente. Aqui não tem som de menor melódica, velho. Aqui já é o Sol menor que está soando dórico, porque botei a sétima menor. Pessoal, aí tem um jeito de explicitar ainda mais as sonoridades desses casos. É o seguinte, o Sol menor com sexta, dórico, admite um acorde que eu vou chamar de auxiliar, tá? Que estaria uma quarta justa acima e vai ser o Dó suspenso. Então, guarda isso primeiro, tá? O Sol dórico admite um Dó sete sus. Já o Sol menor com sexta, formado na menor melódica, admite também um acorde auxiliar, também uma quarta justa acima. Porém, esse acorde é um Dó com sétima, aqui está Dó com sétima e nona e sustenido onze. Décima primeira aumentada. Anote-se aí também, Sol menor melódico admite um Dó sete sustenido onze. Lembrando que o Dó suspenso tem quarta justa, o Dó sustenido onze tem sustenido onze, não é verdade? Então, olha aqui como que esses acordes ajudam a evidenciar as sonoridades desses acordes de empréstimo modal. Vou fazer o primeiro caso aqui pra vocês, ó. Aqui ela tá soando menor melódico. Inclusive dá pra fazer até sem o Sol menor com sexta, ó. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessa. Beleza. E o outro caso é lá no Não me abandone, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Nesse caso aqui, a gente teve a sonoridade do modo Dórico, rolando aqui sobre esses acordes de empréstimo modal. Olha como que fica um do lado do outro, olha só. Agora não peça, não me faça promessas, mas não me abandone, me faça promessas e não me abandone jamais. Vocês perceberam como a comparação ajuda a gente a memorizar a sonoridade de um determinado escalo, de um determinado modo? Aqui eu mostrei pra vocês, sobre um acorde de empréstimo modal, a sonoridade do Dórico e a sonoridade do Dórico com sétima maior, que é a escala menor melódica. Como essa nossa aula de hoje, se eu não me engano, é sobre a menor melódica, e a ideia é mostrar aqui pra vocês uma situação em que ela é facilmente aplicada, sem chocar ninguém, eu vou me ater mais a esse exemplo da menor melódica. Então o que é o rolê? A canção tá numa tonalidade maior, vai rolar um acorde de empréstimo modal. Você vai fazer sobre o quarto grau do campo harmônico um acorde menor com sexta. Esse acorde pode ser gerado no modo mixolídio com sexta menor, só que pensar nisso dá um nozinho nas miolas, não dá? Você quer nozinho nas miolas no meio desse improviso? Não quer, né, Zebutão? Então pensa logo na escala do acorde mesmo, véi. Se a canção estiver em Ré, que é o caso aqui, o acorde de empréstimo modal que a gente tá falando vai ser o Sol menor com sexta. Nesse Sol menor com sexta, taca Sol menor melódica e não se fala mais nisso. Vou sentar ali agora no piano, virar a câmera pra lá e fazer ali uns minutinhos de improvisação apenas em dois acordes. O Ré com sétima maior, que é a nossa tônica, e o Sol menor com sexta, que é o nosso acorde de empréstimo modal. E sobre esse Sol menor com sexta, como eu já disse, vou usar a escala de Sol menor melódico sobre ele. Então ouça aí e espero que fique claro pra vocês a sonoridade da escala menor melódica nesse caso. Sol menor melódico sobre ele. 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 Bom, gente, então é isso daí, tá certo? Depois eu volto com mais aplicações para a escala menor melódica. Essa foi a primeira delas, que eu acho mais simples. Tem outras que eu acho que vocês vão identificar facilmente também. E vão ter algumas mais crocodiludonas que a gente vê mais lá na frente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Lembra de deixar seu like aí para o tio, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se cadastra lá no www.canaljoambemol.com para você virar meu aluninho. Beijo nas pleuras e falows!